O que é o Vinícius? Fala galera! Bom, vou passar pra vocês aí a minha parte aí de mar, meu pedacinho de mar aí no Aquário Marinho Sem Grandes, nosso parceirão Vinícius. Assim como ele tem lá o Francisco lá pra fazer parte dos vídeos dele, também aproveitar pra mostrar a nossa amiga aqui ó, Madalena. Oi Madalena, essa é a rainha da casa aqui também ó, junto com os peixinhos, nossos amigos. Bom, o que eu tenho aqui é um, vocês chamam também aí de Nano Reef, é um aquário de 100 litros. Tenho não muitos animais aí, não gosto de superlotar muito, já fazia um certo tempo que tava só com o Yellow Tongue e o Ocelaris e o Stenops também, que tá ali atrás escondidinho ali ó, a patinha dele ali. Não é muito de conversa não, o Vinícius vai encaixar um pedaço do vídeo aí que ele aparece. Bom, e agora recentemente eu acabei pegando aqui esses, os pequenininhos, o Mocelaris aí Orange, que tá bem filhotinho ali, um Saddleback Black também, que é um, os mascotes aí da casa. E além disso aí, a gente veio acumulando aí com o tempo alguns corais, comprei alguns deles, alguns eu ganhei dos, tanto do meu amigo Vinícius aí, do Daniel Montes também, que tá sempre acompanhando aí o canal, já é meu amigo também de trabalho. Inclusive, aproveitando pra contar uma partezinha aqui da história do Vinícius aqui, a gente se conhece já faz quase 15 anos, na verdade, né, a gente estudou junto durante um tempo, perdemos contato, depois retornamos aí pouco antes do surgimento do Aquário Marinho Sem Grana. E tamo aí, juntos, de vez em quando a gente se vê, se fala e troca ideias aí sobre os, esse nosso hobby aí em comum. Bom, e aí tem dos corais aí, tem os, Kenia Tree, tem bastante, Mushy Red, Green, os Frogs, tem, eu fiz até a lista aqui, mas eu esqueço os nomes, eu sou, acho que eu não sou muito dedicado aí, nem, não chego nem próximo da dedicação do nosso parceiro Vinícius aí, E aí, a galera também, eu sei que é bem dedicado, eu sou meio ruim de memória, mas tem aí a Nêmona também, né, que eu peguei com o Daniel, BBT Anan, de Ponta Verde aí. Tem zoantos, tem os pequenininhos ali, junto com o Trumpet, o Trumpet não tá muito feliz ali, acho que a luminária não tá dando conta do recado, tô aí planejando dar um upgrade aí, eu ainda uso as lâmpadas T5, e eu preciso melhorar isso daí pra dar uma turbinada aí nesses corais aí. Mas tem aí palitoas, tem esse bonitão aí que apareceu sozinho, curioso esse coral ter aparecido aí do nada, ele apareceu lá por trás, veio acho que junto com alguma rocha, algum fragmento muito pequeno, e acabou se desenvolvendo e já tá desse tamanhão aí. Montei esse aquário aí, antes de eu casar, em outubro de 2012, e ele já tá com 5 anos, tá totalmente estabilizado, né, aqui é um aquário com tampo ali, modelo tradicional, uso as ventilações aí por cooler, 12 volts, baratinho, esse é um esquema bem caseiro mesmo, aí os enfeitezinhos, e aqui na parte de baixo a gente tem o, o Samp aqui, tá até precisando de uma, uma leve reforma, bomba de subida, 2.500 litros por hora, caixa de reposição de 9,5 litros, aqui eu faço esse esqueminha, ó, do perlon, é, porque como a, ele espirra um pouquinho, acaba ficando essa parte lateral aqui da, da portinha, acaba ficando toda restringada, aí a água evapora, fica só o sal, aquela crosta, danifica toda a, a dobradiça, então, além de eu dar ali um tratamento, ali, passo um óleozinho na dobradiça, pra evitar essa corrosão, né, lógico que não, não atende ali 100%, a gente, o sal, ele corrói demais mesmo, né, então, o, 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 uma forma que eu arrumei, foi colocar esse perlon aqui, pra quebrar, é, aquela água que espirra, antes disso, eu havia feito aqui uma outra gambiarra com a garrafa pet aqui, bem ao estilo aquário marinho sem grana, mas ele não, não dá conta, né, ele acaba espirrando, como ali embaixo ele, ele pinga, eu até tô sem a, as mídias de cerâmica ali, que eu, estavam velhas, eu retirei, comprei outras, tô esperando chegar pra trocar, então, ela, a água bate ali embaixo e acaba espirrando aqui no, na porta, na, nas dobradiças e, corrói, né, e aí eu tenho um, um skimmer com a bomba de 2 litros, é, 2.500 litros por hora também, que eu troquei não faz muito tempo, é, acabou dando problema aí, claro, com a ação do tempo, é, é um skimmer com silenciador, ele tem um, um desempenho legal, vocês podem ver que ele não tem, não faz muito barulho não. É, é, ali o, o carvão, a bomba do, 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 do skimmer, termômetrozinho aqui, ao estilo gambiarras, e é isso daí. Termostato, né, também. Aí, não tem aquela, aquele monte de coisa que o galera costuma usar dentro, aí é bem, bem compacto, bem simplista. Aqui na lateral, aqui eu tenho a, a parte da, elétrica aqui, né, das ligações, eu, eu uso esse, esse, eu prefiro esse, timer analógico, né, pra, eu acho mais seguro, não vai ter problema com queda de energia, aqui no condomínio, aqui eu moro em apartamento, costuma dar algumas piscadas de energia, então, eu acabo usando essa forma. Aí tem uma outra régua que eu uso aqui atrás, pra poder distribuir aqui a, a iluminação em duas, dois setores e, e ter uma programação de, de acender a luz e apagar, mas é individual, né. E é isso aí, galera, eu tenho esse, esse hobby também, não sou tão dedicado assim, poderia, eu tenho o costume de me dedicar aí a tanta coisa que acabo, é, ficando um pouco deficiente de, de me focar em, em algumas delas. Tiro foto, faço cerveja, faço tudo quanto é coisa aí, faço tudo, de tudo mais ou menos, que nem um pato, ele não nada direito, ele não voa direito, ele não anda direito, mas ele sabe de tudo um pouco. Certo, minha gente? Então, valeu, um abraço, e esse aí é o meu nano. Como de costume, pra lembrar, dá aquele like, se inscreve no canal, isso aí tem muito a agregar aí no nosso hobby. Falou, galera, um abraço e tchau, tchau! Mas, ó, Madalena, mas eu não posso nem gravar um vídeo que você cata a almofada e começa a destruir. Meu, dá um tempo, deixa eu gravar um negócio aqui. Vai lá, ó, comendo um pedaço da almofada. Caramba, Madalena, ó a bagunça que você tá fazendo. Agora não adianta fazer cara de desentendida, não. Sem vergonha. Parabéns lá. Parabéns lá.